Hoje, sexta-feira, dia 15 de outubro, é o dia do professor. E, na noite desta última quinta-feira, dia 14, véspera, aconteceu um evento de moção de aplausos aos professores municipais aqui da cidade de Cacoal. Ao meu lado, o secretário municipal de educação, um evento que contou com a participação dos professores que foram preso acompanhar essa super sessão. Exatamente. Nós estivemos com o apoio do presidente da Câmara para fazer uma moção de aplausos, uma sessão solene, aos nossos professores. Lembrando e também comemorando, 15 de outubro, que é hoje, na data de ontem, nós fomos agraciados com um projeto aqui pelo setor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, que é o professor destaque de 2021. Como se deu o projeto? O projeto foi elaborado com os trabalhos que os professores realizaram, atendendo os nossos alunos no tempo de pandemia. Nós selecionamos, teve uma comissão julgadora, foram selecionados 30 projetos, dentro dos 30, nós premiamos 12. Como apoio de vários parceiros, alguns empresários, comércio, nós conseguimos entregar uma premiação ontem para os professores, e dentre eles, em primeiro lugar, ficou aí o busão da alfabetização. Isso vai ser implantado, esses projetos que tiveram os ganhadores, que possam ser inseridos aí dentro do contexto escolar? Exatamente. Nós estamos já agora, para o próximo ano, formulando um projeto de lei, que fica aí como um projeto de lei, para que todo ano nós tenhamos aí o concurso para o professor do ano. E aí, dentro disso, esses projetos serão estendidos para conhecimento dos demais e serem também trabalhados e divulgados na rede municipal. O senhor também, como secretário e professor, o que representa para os professores um evento como esse que aconteceu? Primeiro, nós temos que observar que o professor, muitas das vezes, ele deixa de lado, que é o principal, ser um ser humano, que tem uma graduação para cuidar de outro ser humano. E este momento é um momento de reconhecimento, porque são muitos trabalhos desenvolvidos, principalmente na época de pandemia, os professores se desdobraram para fazer os seus atendimentos e criaram projetos espetaculares. Então, para mim, como professor, é algo de reconhecimento e algo assim que ele se sinta valorizado. Um projeto como esse, que foi com sucesso pelas imagens, podemos ver a presença dos professores nesse evento, só é possível quando existe um apoio do Executivo. Exatamente. Sem a presença do Executivo, o prefeito sempre busca isso, que tenha essa valorização com os nossos professores. É um olhar do prefeito, porque se o professor estiver valorizado, se ele se sentir estimulado, nós teremos os melhores atendimentos para as nossas crianças. Por isso que, então, o gestor municipal, na pessoa do prefeito Adairton Fúria, deu o maior incentivo para que esse projeto venha a acontecer todos os anos a partir de agora.